Vem aí mais um Mundial de Clubes da FIFA e nesse vídeo a gente fala como vai ficar a competição na TV brasileira. Muito bem pessoal, no último sábado o Palmeiras se tornou aí mais um time classificado para a disputa do Mundial de Clubes de 2021 que no entanto será apenas realizada em 2022. A Globo, como você já sabe, tem o direito de transmissão das competições da FIFA aqui no Brasil. Mas antes de a gente entrar mais essa questão de quem vai transmitir, vamos falar um pouquinho de você e do seu calendário. Porque a última edição, a de 2020, realizada em fevereiro de 2021, não foi muito boa em relação a dias, datas, horários. Isso por causa da pandemia, afinal de contas ele sempre era realizado em dezembro, mais uma vez agora não será porque o Japão desistiu da organização e o campeonato passou para os Emirados Árabes. Lembra que o Palmeiras perdeu para o Tigres do México em um domingo à tarde e que a final entre Bayern Munique e o Tigres do México foi uma quinta-feira em pleno dia útil, horário de trabalho? Imagine se o Palmeiras não tivesse perdido para o time mexicano ter disputado uma final de Mundial em pleno dia útil, em pleno horário comercial. Bom, pelo visto isso não vai voltar a acontecer agora no ano que vem porque a FIFA anunciou que as datas do Mundial de Clubes serão 3 a 12 de fevereiro. As datas das semifinais ainda não estão distribuídas, mas o mais provável é que o Palmeiras jogue no dia 8 de fevereiro enquanto o Chelsea, que é o representante agora da Europa, jogue no dia 9. Até para ele ter mais um tempo para jogar, afinal de contas tem os compromissos no futebol inglês. Ou seja, a final dia 12 de fevereiro é um sábado e a nossa experiência com outras competições realizadas nos Emirados Árabes Unidos já mostra que apesar de a FIFA não ter confirmado os horários da competição, normalmente eles são às 2, 2 e meia, 3 horas da tarde. Então, tanto as semifinais com o Palmeiras e o Chelsea, quanto a final no sábado, não devem escapar muito disso. De 2 até 3, 3 e meia no máximo. Ou seja, nada de ter que acordar cedo, nada de madrugada e nem uma final em um horário em que a maior parte das pessoas está trabalhando como foi agora em 2021. E é claro que o time brasileiro sempre tem que passar pela semifinal antes, né? Hoje em dia a gente não pode mais confirmar, contar com a presença deles na final, mas muita gente gosta de acompanhar e quer ver os jogos mesmo que não tenham o Palmeiras jogando. Vai que acontece de novo, né? Então, a gente passa para o segundo tópico do vídeo, que é sobre a transmissão em si. Os direitos pertencem ao Grupo Globo, que vai exibir os jogos do Palmeiras em TV aberta, provavelmente para todo o Brasil, como foi feito contra o Tigres. Caso o Palmeiras perca, a gente não pode esperar mais nada, porque na decisão do terceiro lugar contra o All Alli não foi exibido sequer em São Paulo, em TV aberta, mas a totalidade das partidas, essas estarão disponíveis no Sport TV, na TV por assinatura. O que falta a gente apurar de fato, mas provavelmente é uma certeza, é o fato de que a Globo perdeu a exclusividade sobre o pacote da Copa do Mundo na internet. Já em setembro, a Copa do Mundo de Futsal teve jogos transmitidos aqui no YouTube, no canal oficial da FIFA, a FIFA TV. Então, é possível que a gente tenha o Campeonato Mundial em alguma plataforma, ou aqui no canal do YouTube da FIFA, ou em outro site que se interessar. Mas essa informação a gente confirma mais próximo do Mundial. O fato é, na TV aberta, jogos do Palmeiras, semifinal, e se estiver na decisão, serão transmitidos pela Globo. E todas as partidas do torneio serão exibidas pelo Sport TV. Para a Globo, essa é uma chance muito importante para emplacar o futebol no começo do ano, porque o Mundial de Clubes é logo depois de uma data FIFA, que vai ter a seleção brasileira já classificada para a Copa do Mundo, disputando as eliminatórias, mas que também devem elevar um pouco a audiência da emissora. Vale a gente lembrar que a Globo não tem mais o direito de transmissão nem do Carioca e nem do Campeonato Paulista. Então, nas duas principais praças para o mercado de publicidade, a Globo está sem futebol constante até o começo do Campeonato Brasileiro, levando só com seleção e com os jogos esporádicos da Copa do Brasil. Então, o Mundial veio a calhar, mas também viria se fosse o Flamengo. E se é bom para a Globo, por outro lado, é muito ruim para a Record, como você viu na thumb aqui do vídeo. E por que é ruim para a Record? Porque o Mundial foi colocado justamente no começo do Campeonato Paulista e vai forçar a Federação a modificar as datas. É claro que isso também aconteceria com o Carioca, que também pertence à Record, mas no caso do Palmeiras, agora a gente já sabe que é um fato e sabe até quais serão os jogos afetados. E justamente nesse período de 3 de fevereiro a 12 de fevereiro, a gente vai ter o Palmeiras tendo marcados, pelo menos na tabela básica da Federação Paulista, dois clássicos. Um contra o São Paulo e o outro contra o Corinthians. Clássicos do Campeonato Paulista ainda não foram distribuídos com as suas transmissões. Dos seis, dois serão exclusivos da HBO Max, mas com certeza a Record também terá alguma partida exclusiva e Palmeiras e Corinthians seria o principal deles para dar uma audiência incrível. E Palmeiras e Corinthians é justamente no fim de semana da final do Mundial. Um outro fator, a Record ainda não definiu se os jogos serão transmitidos de sábado ou de domingo, ou se vai exibir o Carioca no sábado e o Paulista no domingo ou vice-versa. Nada ainda está definido, mas o fato é que naquele fim de semana tem jogos importantes e no fim das contas quem pode levar a audiência se o Palmeiras estiver na final do Mundial é a Globo. Além do mais, a Federação Paulista de Futebol vai precisar modificar bastante a tabela do Campeonato Paulista e a gente já pode esperar aquela coisa que aconteceu em 2020, em 2021, que é o Palmeiras jogando de terça, depois de quinta e no sábado, porque vai ficar muito apertado, não tem jeito. Com o título da Libertadores, o Palmeiras mais uma vez garantiu presença, por exemplo, na Recopa Sul-Americana, que tem as datas marcadas para jogar contra o Atlético Paranaense justamente para o fim de fevereiro e para o começo de março. Então vai ficar muito complicado para realocar, para reajustar esse calendário e aí a Record ou vai pegar esse mesmo clássico e acompanhar a modificação de data, tirando do dia tradicional de futebol dela, ou vai ter que abrir mão e mostrar um outro jogo num fim de semana, que, como eu falei, talvez a Globo esteja mostrando uma final de Mundial. E não é qualquer jogo que a Record estaria abrindo mão. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, realmente são coisas muito importantes e a Record, como TV aberta, se prejudica mais do que as outras, YouTube, HBO Max, Paulistão Play, porque ela precisava desse costume, dessa cultura do futebol. As pessoas até começar a Libertadores no SBT, o que vai rolar só no mês de março e a fase de grupo só em abril. E o Brasileirão mesmo, de fato, com rodada fim de semana, meio de semana, etc., na Globo, a partir também do mês de abril, as pessoas viriam o futebol na Record. Durante dois meses, ela seria a grande casa do futebol. E aí agora, em São Paulo, justamente onde ela está voltando a mostrar com constância o esporte, é que a Globo vai ter a oportunidade de mostrar uma competição desse gênero. E antes que alguém pergunte por que o SBT não transmite o Mundial de Clubes, eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, o SBT não tem os direitos da competição. Esse torneio não é uma extensão da Libertadores, porque o Palmeiras se classificou jogando para ela, não. É da FIFA, pertence ao pacote de direitos de transmissão da FIFA e por isso é a Globo quem mostra. Se fosse assim, se o SBT tivesse direito de transmitir só porque mostrou a Libertadores, aí também teria que mostrar na TNT, porque ela mostra a Champions League, numa ESPN que mostra a CONCACAF e não é assim que as coisas funcionam. Até porque, mais uma vez, se fosse assim, quem dá vaga na Libertadores é o Brasileirão, é a Copa do Brasil, teria que ser a Globo. Enfim, cada campeonato tem a sua condição, tem o seu próprio estilo de vendas, o seu modelo e a sua organização. Estamos quase chegando a 50 mil inscritos aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, está sempre aqui acompanhando, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda o nosso canal, apoia o nosso trabalho aqui, tá bom? Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga. E aí E aí